Olha, como eu já disse, para mim o que é uma informação de utilidade pública? Uma informação de utilidade pública é aquela onde ela te dá ferramentas para que você possa ter a liberdade de melhor escolha. E se você que está aí, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de se desenvolver, esse curso é tudo de bom, tá? Então, eu tenho muito ainda que esmiuçar essa série de informações aqui, as mais complexas, eu já 69% desse conteúdo mais ou menos aqui já, mas ainda falta o restante para 100%, né? Mas pode fazer o curso, porque eu acho que não tem um outro que aborde essa questão, que do meu conhecimento, me perdoe se houver, mas eu sei que, acho que a IATA desenvolve cursos, mas são dispendiosos, né? E em dólar, né? São cursos caros. Se a pessoa quer ter esse conhecimento, de uma forma onde tem um profissional que está se dispondo, né? Você tem 23 anos, né, William? 23, 24 já, 24. 24 anos de passou em companhias, como você mesmo colocou nas suas lives, então, por que não, né? Eu acho que quando você quer aprender a sério algo, você procura um bom profissional, um excelente profissional, o melhor que você puder dentro da sua condição, né? E aprende, então, eu recomendo.